Como é que você chegou até a medicina? Qual foi o seu caminho até a medicina? Ah, tá. Então é o seguinte, eu quando tinha sete anos de idade, eu gostava da Jovem Guarda e eu falei que eu queria ser cantor, que nem o Roberto Carlos. E naquela época era muito clássico, meu pai era um engenheiro bem sucedido, era um senhor da ITT, que era uma empresa que nem era sua, eu chamava superintendente da ITT nos anos 70. Você nasceu no Rio de Janeiro? Morou no Rio de Janeiro? Eu nasci em São Paulo, fui com seis anos para o Rio. E aí ele falou, você tem que ser médico, engenheiro ou advogado. Eu falei, médico eu acho legal, então eu quis ser médico. Aí eu botei na cabeça que eu queria ser médico. E aí fui indo, aí fui na minha trajetória. Aí eu percebi com o tempo, eu não sei se a gente é guiado ou não, fica no ar isso, não sei. Mas eu gosto muito das pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender as pessoas. E quando você entende as pessoas, você faz muito diagnóstico. Às vezes eu fico conversando na minha consulta uma hora, dou risada, mas eu já vejo o perfil e aí já me ajuda. Aí eu vou nesses livros online, vejo a minha hipótese de diagnóstica, vejo o diagnóstico diferencial, que é se não for o que eu estou pensando, o que poderia ser? Isso ajuda muito. E aí comecei a fazer diagnóstico, começo a acertar, começo a passar alegria. E aí eu fui crescendo, assim, naturalmente. Demorei, entrei só no quarto vestibular, não entrei logo no primeiro. No terceiro eu já tinha entrado, mas eu não quis, olha como eu era mimado, eu não quis porque ia assinar a faculdade de Santo Amaro, eu gostava de fazer meu esportezinho no clube, então eu sempre respeitei uma vida com qualidade. Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que gostam e nunca desistir dos seus sonhos, tem que acreditar sempre. Então foi por isso que eu virei médico e aí fui para os Estados Unidos, fui num lugar maravilhoso que se chama Scripps Clinic, em La Roia. Hoje não é mais tão bom, mas na época era maravilhoso, eu conheci o presidente de lá. Tem um episódio interessante que, uma vez, o Roberto Marinho, ele foi se tratar lá, ele só falava francês, era um homem culto, tudo, mas não falava inglês, falava francês. Aí o presidente da clínica me chamou, que era meu amigo, conheci ele aqui, e falou, tem um big shot aí, Marinho, o homem não fala inglês, você pode ajudar a gente? Aí já saiu um boate que eu estava tratando o Roberto Marinho aqui, que eu tenho sempre, quem tem amigo, os caras já exageram, né? Não, eu estava lá, orientando, dando intérprete. E aí, uma situação que me chamou a atenção, que a gente sempre tem que manter a humildade, mas eu fui dar um apoio, quando ele estava na UTI, depois da cirurgia, e eu vi que ele estava, assim, estava perdido ali, porque está num lugar, não fala a língua, tinha enfermeira, e eu conversei com ele, e lá me deu a sensação da importância que é você ser o médico nessa hora, porque eu estava diante de uma pessoa brilhante, a pessoa mais poderosa do Brasil na época, que isso foi em 92, e ele estava numa situação que eu falei, não, foi tudo bem, se acalma, se tranquiliza, isso aqui é normal você ter isso. E aí, ele muito inteligente, depois que eu fui falar com ele, o presidente da clínica veio me falar que estava tudo bem, e que queria que fosse junto comigo, que eu desse a notícia, ele perguntou de onde eu era, eu falei, estou de São Paulo, ele falou, ah, conheço muito lá o Paulo Maluf, muito amigo meu, falou o Marinho. Eu falei, mas lá todo mundo é teu amigo, né, chefe? Foi um dos episódios mais engraçados. Mas ele marcou o poder que o médico tem, numa última instância, na responsabilidade. E aí eu quero que os médicos que estão assistindo entendam isso, a responsabilidade que é você, uma saúde, você tem um poder muito grande. Você não tem o poder de resolver porque você não é Deus, você tem o poder de tentar muito. Mas é uma coisa muito relevante. Fiquei muito orgulhoso, conheci muitas pessoas, aí cheguei aqui no Brasil, já tinha uma clientela e fui indo. Sei lá, fui dando bem, mas sempre atrás da minha felicidade, sempre fazendo com gosto as coisas. Fiquei muito orgulhoso, conheci muito orgulhoso,